Olá, a chegada de grandes eventos esportivos representa oportunidades de negócios em vários setores. No Rio de Janeiro, que além da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014, também vai sediar os Jogos Olímpicos de 2016, muita gente se preparou e está conseguindo ampliar os lucros e gerar mais empregos. A reforma do estádio, que será palco da final da Copa do Mundo, proporcionou oportunidades de negócio não apenas para grandes empresários, como também para os pequenos. Parte do Maracanã veio desta fábrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O empresário José Luiz forneceu 40 mil metros quadrados de lajes para a obra, que serviram de estrutura para as rampas de acesso e área interna do estádio. Além do Maracanã, outros importantes projetos de infraestrutura do Rio, ligadas aos grandes eventos esportivos, também receberam essas lajes. Minha empresa, a Copa, teria menos 15 funcionários, que seriam 30% dele, e o meu faturamento 50%. Hoje eu faturo na faixa de 200 mil, estaria faturando cento e poucos mil só. Durante um ano e dois meses, 48 funcionários se revezavam para manter esta fábrica ativa de 7 horas da manhã a 8 horas da noite, e assim fornecer as lajes para o Maracanã e outros projetos relacionados às Copas do Mundo e das confederações. Com a renda gerada por essas obras, o José Luiz conseguiu montar uma nova fábrica, e assim empregar mais 22 pessoas. E a estrutura do novo empreendimento é cinco vezes maior do que o primeiro. Aqui, o foco é a fabricação de blocos de concreto. Foi desta fábrica que saíram materiais usados em 5 quilômetros de meio fio da ciclovia do Maracanã. Como José Luiz, empresários de todo o Brasil têm se beneficiado com a Copa do Mundo. Segundo dados do SEBRAE, o Mundial de 2014 já rendeu mais de 100 milhões de reais em vendas só para micro e pequenas empresas. O pequeno empresário, o pequeno empreendedor, às vezes ele se acha muito distante dessas oportunidades. Não, elas estão na cara de todos. E aí é a diferença do empreendedor para ser um empreendedor bem sucedido e o outro não. Você quer ser empreendedor, você tem que estar sempre antenado com as demandas do mercado. Então você tem que olhar essas oportunidades e procurar informações. O que eu tenho aprendido no SEBRAE é o seguinte, que nunca é tarde para você aprender. Ele tem me dado uma orientação muito boa no âmbito da organização do negócio, da qualidade que você tem que se dedicar ao seu negócio, a parte administrativa do teu negócio. Pesquisa realizada por uma consultoria independente para Rio Negócios apontou que os eventos esportivos teriam impacto de 56 bilhões de reais na economia da cidade, a maior parte em infraestrutura. O estudo ainda indicou a criação de quase 95 mil vagas de trabalho na cidade durante os jogos. Eventos como esse são catalisadores, catalisadores econômicos. E são momentos únicos que fazem uma mudança de paradigma na questão econômica de qualquer lugar do mundo. Em época de Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, as oportunidades de negócio são muitas. Mas para crescer é preciso disciplina. Palavra de empreendedor. Você tem que ter, talvez não o melhor preço, mas o que você tem que ter é pontualidade na entrega, no compromisso e ter qualidade. A Copa das Confederações está impulsionando os negócios nas cidades-sede da competição. O repórter João Pedro Neto foi conferir como a cidade de Salvador, na Bahia, se preparou para a Copa das Confederações. Augusto Alague abre uma pequena empresa há três anos. O empreendedor criou uma máquina de pintura que aumenta a eficiência nos trabalhos em até 50%. Mas foi depois de participar da reforma da Arena Fonte Nova em Salvador que os negócios melhoraram. Antes da Arena Fonte Nova a gente tinha, girava em torno de 15, de 10, de 20 funcionários. Hoje a gente está chegando a 80, a ideia é chegar até 100 funcionários até o final do ano e dentro de três anos ter mais de 200 unidades que vão se espelhar nesse nosso modelo. Mas a economia da cidade está aquecida também em outros setores. A chegada da Copa das Confederações e da Copa do Mundo a Salvador está trazendo novas oportunidades de negócio também para os pequenos empresários. É o caso do Jô da Bahia, que tem um restaurante aqui e está inclusive criando novos pratos para agradar os clientes. Não é isso, Jô? Conta um pouco para a gente sobre essas inovações. Com certeza. Como essa é a cidade da alegria, do axé e do forró, então é misturar uma coisa com outra, né? Eu peguei minha culinária baiana, misturei com a nordestina. E está aí esse prato maravilhoso que é uma muqueca de jabá com banana e camarão fresco. No clima da Copa das Confederações, também foi criado o Filé do Neymar. Para atender melhor o turista, o cardápio está sendo traduzido para outras línguas. E os planos não param por aí. Jô também quer abrir outro restaurante. Com certeza, acho que eu vou estar já num espaço maior para poder atender melhor. E estou criando outras receitas que tenham a cara do Brasil e que possam atender os turistas que vão estar vindo para cá. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostra que Salvador foi a capital em que os comerciantes mais se prepararam para a Copa das Confederações. E as oportunidades são em várias áreas. Houve realmente um desenvolvimento de ações e capacitações. O projeto de turismo, porque o projeto SEBRAE 2014 contempla construção civil, turismo, comércio, a parte de indústria e modas e confecções. O SEBRAE está promovendo rodadas de negócios que reúnem empresas, fornecedoras e compradoras. E já capacitou 200 empreendedores neste ano na Bahia, como a artesã Cleodilene Alves, que fez cursos e trabalha com biojoias. Ela agora divulga seus trabalhos em uma feira promovida pelo SEBRAE. Muitas vezes nós precisamos divulgar nosso trabalho e não temos essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Então, é uma maravilha. Está sendo uma maravilha para nós. Quem conhece, aprova. Realmente, os artesanatos estão muito bonitos. Inclusive, já comprei artesanatos aqui. Muito boa mesmo. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR e a TV do governo federal.